A EDP constatou que o furto de energia elétrica na casa e no ponto de comércio alvo de uma ação no bairro Aviso nesta quarta-feira ocorria há cerca de 10 anos. A proprietária do imóvel teve que pagar fiança de R$ 5 mil e vai responder ao processo em liberdade. O flagrante do desvio de energia elétrica no imóvel foi constatado pela EDP e por uma equipe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio de Vitória, com apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares. A esposa do proprietário da residência disse em depoimento que não sabia da existência do gato na rede elétrica.